Esta operação do comando de operações de divisa, o COD, foi ontem. Eles estavam patrulhando ali na divisa entre Goiás e Mato Grosso, aqui no sudoeste goiano, e conseguiram abordar uma picape-estrada que estava em atitude suspeita. Os policiais então fizeram a busca veicular. E durante essa busca, Fred, como podemos ver nesse vídeo feito pelo próprio COD, já é possível ver que os policiais se depararam com sacos plásticos. Dentro desses sacos, que estavam tanto na carroceria quanto na cabine, haviam vários agrotóxicos dentro. Esses agrotóxicos, eles são de origem chinesa, Fred, mas o detalhe é que eles são contrabandeados do Paraguai. E quem confirmou essa informação foi o próprio motorista do veículo. Ele disse que receberia R$ 2 mil para fazer o transporte até o Mato Grosso, mas ele então foi interceptado pelos policiais, não conseguiu. Toda essa carga de 160 quilos de agrotóxicos foram apreendidos, e é uma carga avaliada em R$ 160 mil. A carga apreendida foi trazida aqui para a Delegacia da Polícia Civil de Jatai. Ficou apreendida, mas o detalhe, Fred, é que infelizmente o homem não ficou preso. Ele apenas assinou o TCO, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, e foi liberado apenas a carga apreendida, Fred. Ele já disse no TCO, o TCO. O TCO , o TCO de Acomo, o TCO, o TCO, o TCO, o TCO.